Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje vou te dar uma dica incrível sobre como engajar seu Instagram de uma forma rápida usando o site SEG10. Lembrando, o link desse site SEG10 está aqui abaixo na descrição do vídeo. Já abre uma janela e faça seu cadastro. E lembrando também, antes de a gente começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações que eu postar aqui, beleza? Então, vamos lá para a videoaula que eu vou te ensinar a navegar no SEG10, beleza? Vamos lá! Então, chegando no site SEG10.com, eu vou ensinar aqui cada etapa aqui do site, como funciona e como você vai ganhar as suas moedas, inclusive para trocar para os seguidores, curtir ou comentar. Então, vamos lá! Em resumo, o site SEG10 é um site de troca de tráfego, onde pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é o engajamento, se encontram num único lugar para fazer troca de tráfego. E como funciona isso? Vou mostrar aqui na prática, né? Mostra aqui a pijão aqui, ó. O que você pode fazer nesse site? Ganhar seguidores para o Instagram, lembrando mais uma vez que esse site é voltado totalmente para o Instagram. Ganhar curtidas e ganhar comentários. Aqui você vai colocar o link do seu perfil, no caso das curtidas e comentários, você vai colocar o link da postagem. E o site já vai dando certos resuminhos de ajuda em relação ao ganho, tudo mais que você pode acompanhar aqui. Agora, vamos lá! Como a gente vai ganhar essas moedas? Fico bem aqui, ó. Já ganhei 3.800. A gente vai... Vou te mostrar na prática como é que você vai ganhar as moedinhas. Eu tô usando esse site com o meu perfil de divulgação, não o meu perfil oficial. Mas a ideia é mostrar pra você que funciona. Aqui. Tem aqui as opções, né? Vamos atualizar aqui. Eu vou primeiro curtir fotos. Filtrar aqui. A pessoazinha aqui tá curtindo, tá curtindo já, tá oferecendo 10 moedinhas para você curtir a foto desse. Aí, eu vou já falar sobre esse turbo aqui, ganhar moedas. Clicou, abriu uma nova janela. É uma foto. Aí, simplesmente, você vai vir aqui, curtir. Já. Volta pro site, segue 10. Já tem aqui o pop-up me perguntando se você confia o que fez. Valendo 10 moedas, 1 firma. Aqui, contando aqui do lado do relógiozinho, 10 moedas, que já vai ser incluída no saldo em daqui a 1 minuto, no máximo. Aqui, segunda foto, 10 moedas pra curtir. Tá demorando pra carregar aqui, parece que no computador não é lá tudo isso de processo. Então, vamos lá. Uma foto também, não real, não. Você assiste ali 10 segundos, né? Pra não ficar uma coisa muito rápida, abrir janela e curtir o que está. Tipo, é só o GIF, né? Aí, dá o curtir, volta pro site, segue 10 e confirma o compasso. Aqui, já contou, ó. 10, já contou 10, que tem mais 10 pra ganhar. De novo, aqui, essa pessoa tá oferecendo 16 moedas. Vou tentar. Fechar aqui as outras janelinhas pra não consumir muita memória. Tá posturado. Aí, um rapaz, né? Não fiz tipo de roupa essa aí, mas... Capuz, né? Volta lá. Confirma. E... Problema inesperado. Quando acontece isso, basta dar OK e ir pro próximo. Confirma. De novo, né? Acho que tem alguma coisa errada. Aí, clique em não fiz, né? Vai pro próximo. Aí, às vezes, acontece assim, de... É uma janelinha de erro. Não tem nada relacionado com o Instagram. Essa janela de erro é do site mesmo. Alguma coisa errada no site. Não tem nada relacionado com o Instagram. E o Heels, né? Lembrando que é bom que você pode aprender também como essas pessoas desenvolvem a sua... Descrição das fotos. Pode ver aqui, tem vários hashtags também, né? Que é de muita utilidade também, pra conseguir likes. Curtiu. Confira. Passou. Beleza. Descer moedinha. Já contou aquela outra... Filiou 310, 380 e 20. E... É isso. Assim você vai acumulando moedas. Aí, o que você pode fazer? Você pode botar o seu perfil pra engajar. Ou você pode acumular várias e várias moedas e vender esse tráfego para pessoas que estão querendo... Que estão iniciando aí no Instagram e tal. Estão querendo ganhar seguidores numa velocidade mais rápida. Você troca essas moedas por pessoa do cara já era. Ele ganha seguidores curtidos e tudo mais. E você cobra um preço por isso. Beleza? E... Agora vamos aqui. Comentar. Filtrou. Aqui ele oferece 23 moedas para comentar. Lembrando... Esse site ele é bem dígido. Tipo, você abre uma postagem e é uma foto de uma modelo. Você tem que comentar uma coisa relacionada à imagem. Não vai adiantar chegar lá e comentar uma coisa nada a ver que aí você vai acabar sendo punido. Aí vamos lá. Ganhar moedas para comentar, né? Ah, já tinha curtido, né? Agora vamos ver aqui. Ah, agora ele tem um comentário, né? Aí vamos ver aqui... Vamos botar aqui. Parabéns pela conquista. Parabéns pelo empreendimento. E aqui no caso aí é uma construção, né? Publicar. Beleza. Volta para o SEG10. Aqui ele já está dizendo que é obrigado a comentar algo relacionado ao poste. Dá ok. Já está contando aqui, ó. 23 moedinhas. Já por saldo. E a próxima aqui para a gente... Dá mais um confio de prática aí para vocês. Agora você consegue entender como é que funciona, como é que a maioria dessas modelos, aí você sabe que tem muitos seguidores e você não entende. Tem muita gente que publica coisas com uma qualidade horrível de câmera de celular, mas tem lá várias curtidas, vários comentários. O engajamento está mil e você não entendia por que. Agora está por dentro, né? Aqui é um comentário, né? Então eu vou dizer aqui que lindo. Porque já que é uma planta, né? Pode ter uma coisa relacionada. Volta lá. Confirma. 46 moedinhas aqui, ó. Já está contando aqui. Daqui a pouco vai com o saldo. Agora vamos lá seguir. E a mocinha está oferecendo aqui 18 moedas para seguir ela. Eu vou seguir porque como eu estou usando o meu perfil de vídeo, né? A divulgação não tem problema, eu tenho que ir uma pessoa, sabe? Geralmente no meu perfil eu só dou curtidas e os seguidores eu gosto de curtir, conseguir manualmente. É melhor. Cada um assim monta uma estratégia de melhor remunitada, né? Aqui vamos lá seguir. Com firma de 8 moedinhas aqui, ó. Já estou contando aqui. Olha a foda da menina aí. E ela quer que seja seguida, né? Mais assim. Vamos lá, né? Com a ideia mostrada. E aí, é uma moça, né? Possivelmente um modelo. 10k de seguidores. Olha aí, ó. 8 publicações, 10k de seguidores. Existe uma grande chance de ela usar esse site, de repente, né? E também outros, assim, que têm o mesmo propósito, né? Seguir. Confirma. Contando aqui de novo. Olha, pulou para a quarentena de novo. Já está aumentando o saldo. E é isso. Aí, o que que ocorre? Você vai coletando essas moedas, depois você troca da mesma forma como eles fizeram com você. Você paga 10 moedas para pôr uma curtida, isso e aquilo. Rapidinho você engaja a sua rede social. Agora vamos falar aqui as outras partes do site, que é interessante também. Aqui. Indique o SEG10 para seus amigos e ganhe 9 mil moedas. A cada indicação válida. Ou seja, a pessoa entrou pelo seu link, que seria 9 mil moedas, e isso já o que sente para você bombar o Instagram. Fazer, ganhar muitos seguidores, trocar por curtir ou comentário. Vai da sua estratégia, né? Aí vamos aqui no próximo top. Aqui, ó. Tem mais. Ganhar ações. Aqui já mostrei para vocês, né? Um pouquinho. Adicionar perfil. Como o meu já está adicionado, né? Geralmente a gente coloca apenas o nome do usuário. E o melhor de tudo desse site, que você não precisa colocar a senha da sua rede social. Muitas vezes em outros sites de troca de tráfego, você coloca a senha da rede social, acaba que o Instagram fica te penalizando. Por estar dando senha para a senha que não seja de Instagram. Aí, adicionar postagem, você vai pegar o link da sua postagem, vai adicionar aqui. Não é nenhum bicho de tete de cabeça. Que é através do nome do usuário. Vamos escolher aqui um... Oh my god. Aqui, basta só escolher e... botar a quantidade de moeda que eu achar necessário. Aqui, tem aqui o top tudo de ajuda. É interessante você ler sobre isso. Quando você estiver navegando na sua conta mesmo. Aí aqui, adicionar conta. O que é bacana nesse site, é que você pode adicionar quantas contas você quiser. E aqui eu já coloquei a minha, a minha conta oficial, né? E a minha conta de divulgação. Oficial geralmente é... Para postar coisas relacionadas ao meu YouTube e tudo mais. E aqui, o de divulgação é para divulgar as pessoas que compram o tráfego de mim, né? No meu perfil pessoal, né? Eu divulgo o quê? Vamos lá. Próximo top, o de presente aqui. Ganha moedas em canto. Aí, quem está falando mais cedo disso, né? O que é bacana, o programa de afiliado. Indica o segue-deste para seus amigos, ganha nove mil moedas para cada indicação válida. Nesse site, eu comecei a usar ele recentemente, por isso eu não tenho também indicado. Mas, você entrando no link aí, já vai fazer meu primeiro indicado e vai ser de muita ajuda. E você pode ganhar até aqui, ó. 204 seguidores. Você pode trocar. Vamos lá, aqui. Terceiro... Outro top. Turbo. O que é esse Turbo? Esse Turbo é o seguinte, cara. Você adiciona a você esse perfil assim para ele trabalhar no automático para você. Eu, realmente, eu não aconselho, cara. Por quê? Tipo... Você coloca ali o seu perfil para dar curtidas, para dar comentários, para dar seguidas automáticas. Não tem como você ficar 24 horas fazendo isso. Aí, o Instagram fica logo de olho, cara. E quando você fica muito nesse automatizado, 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 o Instagram acaba te bloqueando de alguma forma. E, então, falando até nisso, eu vou até explicar para você como eu faço e como você deve fazer para ganhar moedas sem fazer o Instagram ficar te olhando de canto. Aqui eu faço assim. Eu tiro uma hora do meu dia, meia hora, uma hora. Aí eu curto três fotos. Curto, ganho moedinha. Depois, paro, vou fazer alguma outra coisa. Vou lavar uma louça, né? Vou lavar uma louça. Volto, curto mais três fotos. Mais moedas. Vou no banheiro. Solvo o dente. Volto. Mais três curtidas. E assim sucessivamente, até contar pelo menos 30 minutos. Aí você para. Deixa só para fazer isso só no outro dia. Por quê? Mais uma vez eu estou falando. quando você fica fazendo uma única ação e passa, por exemplo, 24 horas só curtindo, 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 o Instagram penaliza por ação repetitiva porque fica parecendo coisa robótica. Então, mais uma vez eu falo. Esse site é ótimo para você ganhar seguidores, ganhar curtida e comentários. Mas você deve usar com moderação. Três vezes, dez minutos, três vezes, dez minutos, três vezes, dez minutos, três vezes, dá um tempo de duas horas aí de novo e assim vai. e, beleza. O que mais poderia ser falado aqui? Praticamente já falei tudo. Vamos ver aqui. Ah, tá. O e-mail que você cadastra, você pode acessar aqui a sua conta. Inclusive, se você não se sentir satisfeito com o site, você pode simplesmente excluir a sua conta tranquilamente. Esperar sem excluir a minha conta. Tipo assim, lembrando, esse site é muito direto. A gente não fica rodeando as coisas, Tipo, entrando no coisa para ver a conta, você já perguntou lá, eu não quero excluir, né, cara. Tópicos de ajuda. O site, mais uma vez eu falo, o site aí é bem direto sobre as coisas. Vou estudar as coisas aqui, só para mostrar para vocês. Precisa pagar fora desse site? Não, o tag 10 é gratuito. Olha que bom, cara. Você ganha seguidores gratuito, você nem precisa necessariamente pagar. Aí você pode tirar um proveito, enfim, coletar moedas e vender para pessoas. Olha aí. Precisa fornecer sua senha, fora do meu perfil do Instagram? Não precisa. É possível utilizar o site sem fornecer a senha, seu perfil do Instagram. É certo que você quiser utilizar o recurso turbo, que é opcional e, neste caso, precisa de senha. Pois o perfil associado ao turbo cumpre pedidos automaticamente. Ou seja, mais uma vez eu falo, vá no manual, vá com calma, que você chega lá. Tem negócio de automaticamente, não dá certo. Existe um plano pago? Não. Nenhum recurso do site é pago. Ótimo. Totalmente gratuito. O valor da moeda pode ser alterado. Isso aí são coisinhas básicas mesmo. Entendeu? E... O que mais? Vamos voltar aqui de novo aqui. Bom, praticamente já naveguei o site todinho, né? Lembrando, se você está gostando desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações, e eu vou finalizando, né? Lembrando, antes de eu concluir tudo, deixe seu comentário construtivo, sugestão de vídeo, deixe sua dúvida em relação a esse site, deixe sua dúvida em relação a Instagram, aí eu estou aí, eu tenho um usuário do Instagram há muito tempo, eu conheço várias regras de rede social, estou aí para responder aí essas perguntas, e se você quer se tornar um parceiro e ter aí cima, o seu nome, o seu Instagram divulgado, a sua loja virtual, o seu perfil pessoal, entre em contato comigo, que a gente pode fazer uma parceria gratuita, hein? Gratuita, mas também existe os pacotes de viralização que eu posso fornecer mensal, semanal, ou diário. Eu posso fazer tudo isso aí para deixar o seu perfil mais combinado ainda, e é só entrar em contato comigo para entrar em um acordo, beleza? Visita também a minha loja pessoal, que o link está mais aí, parceiro magalu.com.br, barra Diago Felipe, vários produtos de tecnologia, entre outras categorias. Lembrando mais uma vez, o link desse site está na descrição do vídeo, e assim como a loja virtual também, é só dar uma clicada aí, faz uma visita, dúvidas, entra em contato comigo, beleza? E é isso, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo com mais dicas, ou com mais algum jogo, ou alguma zoeira, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau!